O Colégio Polivalente Montenegro está participando do abaixo assinado para que sejam instaladas quatro ondulações transversais, conhecidas popularmente por quebra-mola ou lombada. E também que sejam feitas sinalizações viárias com placas de velocidade e pintura na pista, indicando velocidade entre a empresa Tanaki e o Clube Grêmio Gaúcho. A proposta é a colocação de lombadas e também sinalização, pinturas no asfalto e placas de sinalização indicando a velocidade permitida, que não existe. Na realidade, todo esse trecho aqui, que passa na frente da escola, ele não é muito bem sinalizado. Então, existe uma necessidade muito grande de se fazer essa proposta. Então, a escola resolveu aderir e participar desse abaixo assinado. A medida se faz necessária para proteger os alunos, os pedestres, os trabalhadores e os demais usuários da rua. Quem quiser participar pode assinar o abaixo assinado na Secretaria da Escola Polivalente. Está sendo realizado um abaixo assinado. Na realidade, a escola não teve essa iniciativa. Nós estamos participando como parceiros. Mas a iniciativa partiu da Câmara de Vereadores, a pedido dos moradores aqui do Residencial Panu. Porque não existe nenhuma sinalização, desde o Grêmio Gaúcho até a empresa Tanaki. E o fluxo de caminhões e carros é muito intenso. Então, a gente recebeu a visita do presidente da Câmara de Vereadores na semana passada. E ele nos pediu auxílio, ajuda, para que a gente também entrasse como parceiros nesse abaixo assinado. Então, a escola está participando também. Inclusive, a gente convida todos os moradores aqui, toda a comunidade escolar, para participar também desse abaixo assinado, que é bom para a nossa escola e é bom também para esses bairros aqui ao redor, todos os moradores. Obrigado. Obrigado.